Cara, o paredão de hoje tá demais. Ai, que babado. Esse é aquele Quentin Tarantino, vai ser sangue pra todo lado. Muito obrigado, dá uma faceta. Quem você indica o paredão e por quê? Hoje eu indico a Sarah, porque acredito que a forma que ela joga é um pouco prejudicial pras relações aqui da casa. Eu acho e sinto que ela alimenta uma desavença entre pessoas que nitidamente se dão bem e eu acho que hoje é ela que tem que ir pro paredão. Sarah está no paredão. Hoje tem contra-volpe da indicada do líder. Sarah, quem você puxa pro paredão com você? Nego Di. Por quê? Porque eu acho que de todo mundo aqui é uma pessoa que eu menos tenho proximidade, eu não sinto abertura do lado dele também, até quando eu tento brincar de vez em quando eu não sinto abertura. E acho que nesse momento é a pessoa que é mais diferente de mim dentro do jogo, assim, no modo de jogar mesmo. Então por enquanto, temos Carla, João e Arthur no paredão. Vamos aos contra-golpes. Carla, quem você puxa pro paredão? Hã? Putz, que loucura. Vai? Como assim? Meu Deus. Eu vou no Caio. Por quê? Porque eu acho que ele me interpretou mal, ele foi duro comigo no jogo da discórdia, eu que tive que ir nele pra conversar, enfim, não tinha, não sabia que também ia ter esse contra-golpe, pra mim é uma surpresa, mas eu acho que de acordo com as questões que aconteceram, vocês falaram de contra-golpe hoje de tarde, tinha um monte de gente falando de contra-golpe, qual a surpresa? É, não, a surpresa é porque já tinha tido um... Por falar nisso, João, seu contra-golpe. Depois, depois, Caio, obrigado. João, seu contra-golpe. Vou na Pocah. Por quê? Tiago, eu acho que é mais por, em alguns momentos, representar pra mim uma certa incógnita do que que tá pensando sobre o jogo, só por isso, não por mais nada, eu... Enfim. Cinco votos pra Juliette, aliás, desculpa, cinco votos pra Sarah, Juliette, indicação do líder, indicação do líder Juliette, cinco votos pra Sarah, agora sim, contra-golpe, Juliette, quem você puxa? Eu, meu Deus. É com muita dor no meu coração, de verdade. Mas... Eu vou puxar o Rodolfo. Por quê? Porque, é... Quando ele precisou decidir, eu fui uma opção pra ele, e eu sei que ele não queria, e eu também não quero isso. Mas... Eu acho que é necessário. É com muita dor, de verdade. De verdade. Eu teria outros motivos, inclusive de mágoas, para puxar o Gil. Mas essa, pela última vez, é a única coisa que eu vou fazer agora, pensando no que eu sinto. Porque a partir de agora vai ser jogo. E pronto. Sarah, contra-golpe, quem você puxa? O que está no paredão é Juliette, eu e o Rodolfo? Isso. Eu vou puxar, Thaís. Por quê? Eu não quero puxar a boca, porque eu sinto, sinceramente, que está crescendo uma boa relação entre eu e ela, e eu não quero puxar a paredão junto comigo. E a Thaís, por mais que a gente nunca tenha tido nenhum problema direto eu e ela, a gente também nunca foi próxima, desde o início. Então, por isso, eu não vou puxar a boca. Vou puxar a Thaís. É... Eu vou salvar a Juliette, eu acho que o Caio também vai entender, e isso eu acho que é muito claro aqui dentro. De verdade, eles não eram a minha opção de volta, não estavam nem perto de ser, e eu acho que eles sabem disso, mas não tem como. É a Juliette. Gilberto, Rodolfo e Caio. Ok. Caio, você tem um contra-golpe. Quem você puxa para o paredão? Juliette. Não deu, Juliette? Não deu. Tentei, né? Como sempre. Gilberto, Rodolfo, Caio e Juliette. Finalizada a votação no confessionário. Fazendo sua estreia, Vitória. Vi tá no paredão. Vi, você tem um contra-golpe. Quem você puxa para o paredão com você? O Fiuk não tem condições de eu puxar o Arthur, e muito menos as meninas. É só por isso mesmo, porque eu realmente não tenho outro motivo. Fiuk e Gilberto estão de volta ao paredão. Agora junto com a Vitória. Tem a indicação do líder ao paredão. Gil, o que você indica? Eu já conversei com a Cami. Falei para ela que se avisaísse. Minha indicação seria ela. Porque eu acho que chegou o momento do jogo, Tiago. Se eu não tivesse ido para o paredão até esse momento, eu acho que eu também iria querer ser indicado, porque eu acho que a gente precisa passar por esse processo. Todo mundo aqui já passou. A POCO foi duas vezes, a Ju duas vezes. O Arthur e o Fiuk, várias. Então eu conversei com ela, fui muito honesto. Ela sabe do meu carinho, o meu respeito, como eu sou fã dela. Só que nesse momento, a minha indicação, pensando no jogo, é que todos nós já passamos por esse processo e que ela foi a única que ainda não passou. Então por isso, uma indicação maior, é verdade. Camila, você tem um contra-golpe agora. Quem você puxa para o seu paredão? Então, eu também... Eu entendi a indicação do Gil, né? Ele conversou comigo. Até onde eu pude, eu fugi do paredão. E eu também entendo que tem várias pessoas que já foram para o paredão várias vezes. O Arthur, ele mesmo, o Fiuk. E tem a Ju e a Poca, que são pessoas próximas a mim, mas a Ju é muito mais, então eu vou puxar a Poca. Pela quantidade de vezes, né?